Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, muita paz de Deus no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no meu dia a dia. Que bênção e graça sermos conduzidos por Deus por meio da sua palavra. Precisamos abrir nosso espírito, nosso coração, nossa alma para que nele, para que em nós a palavra de Deus penetre e ela faça diferença em nossa vida. Nos colocamos na presença do Senhor, nosso Deus em espírito de oração, de clamor e de súplica para que possamos mergulhar na palavra do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, nós somos teus servos. Nós estamos diante da tua presença, meu Pai amado invocando o nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palavra viva, palavra encarnada, palavra de salvação, palavra de restauração, palavra de libertação para a nossa vida. Envia sobre nós o teu Espírito, meu Pai, Espírito de compreensão, de ciência, de sabedoria, de submissão, de obediência, para que sejamos obedientes à tua palavra, para que sejamos dóceis à tua palavra, para que a tua palavra conduza, ilumine e direcione os nossos passos. Senhor, eis-nos aqui, ensina-nos a viver a tua palavra. Meus queridos irmãos, nos colocamos agora diante da presença do Senhor, invocamos o seu nome santo sobre nós, e nós pedimos a Deus que agora a sua palavra venha conduzir e iluminar nossos passos. Abra o seu caderno, abra aí a sua agenda, e vamos abrir, sobretudo, o coração e junto a palavra de Deus que nós guardamos conosco, que nós procuramos vivenciá-la a cada dia da nossa vida. Muito bem, caneta importante, né? Até aqui do nosso lado, anota aí o Salmo 46. Salmo 46, que riqueza tem sido a meditação dos Salmos, que é a palavra de Deus dirigida ao nosso coração. Salmo 46, assim o autor do texto sagrado se dirige a nós. Deus é para nós refúgio e força, defensor poderoso no perigo. Por isso não temos medo se a terra treme, se os montes desmoronam no fundo do mar, que se agitem espumados as suas águas, tremam os montes pelo seu furor. Um rio com seus canais, alegra a cidade de Deus, a santa morada do Altíssimo. Nela Deus está e não poderá vacilar. Deus vai socorrê-la antes que amanheça. As nações se amontinaram e os reinos se abalaram. Ele trovejou, a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde e vede as obras do Senhor. Ele fez prodígio sobre a terra. Acabará com as guerras até nos confins da terra. Quebrará os arcos e partirá as lanças. Queimará no fogo os carros de guerra. Parai e sabei que eu sou Deus. Excelso entre as nações, Excelso sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Eu já queria começar evocando esse princípio eterno, que é o versículo 12, que nós acabamos de meditá-lo. Aliás, o versículo 12 é uma repetição, ou uma, na verdade, mais do que repetição, né? É uma ênfase que se dá a essa verdade, que nós também meditamos no versículo número 8. Assim diz o texto sagrado, versículo 8 e versículo 12. O Senhor dos Exércitos está conosco. O nosso refúgio é o Deus de Jacó, é o Deus de Israel, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus dos nossos pais. Então, primeiro, é isso. Deus é nosso refúgio. Onde vou refugiar minha alma? Onde vou refugiar-me nas minhas aflições, nas minhas dores, nas minhas ansiedades, inquietações, perturbações, preocupações? É no Senhor que irei me refugiar. Onde irei colocar minhas dúvidas, as minhas situações de tenebridade, de alma, de espírito? É no Senhor que eu me refugio. Mas na minha alegria, nos momentos em que a excitação toma conta do coração, é no Senhor que eu me refugio. É o Senhor que me protege, que me ampara, que me direciona, que me ilumina, que me conduz. O Senhor é o meu refúgio protetor. Ele é o meu amparo. É nele que espero. E é por isso que o salmista diz o Senhor dos exércitos. Israel é acostumado com tantas batalhas, para conquistar a terra. O Senhor dos exércitos de Israel, Ele está conosco. Então, Israel reconhece que não tem outro general, que não tem outro que estar à frente. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ah, como nós temos batalhas nessa vida, né, meus irmãos? Quantas batalhas, quantos combates espirituais, quantos entraves na vida. O Senhor dos exércitos está conosco. Ah, quantas situações para resolver na vida. O Senhor dos exércitos, Ele está conosco. Repita isso na sua vida, repita isso no seu coração, até a alma, até a mente, até o intelecto, entender essa verdade. Que o Senhor dos exércitos, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor Criador do céu e da terra, o Senhor, o Criador e o Senhor do universo, Ele está conosco. Deus tem todo o universo para cuidar, para contemplar, mas Ele está comigo, Ele está com você, Ele está do nosso lado. E por isso, Ele é o nosso refúgio e a nossa proteção. E, aliás, um outro princípio maravilhoso está no versículo 2, que é a confirmação disso aí, né? O versículo 2 está dizendo também essa verdade. Deus, para nós, é refúgio e força. Então, nós já entendemos o quanto precisamos nos refugiar nele. Mas não é para nos refugiarmos e ficarmos lá como coitadinhos, eu sou um coitado, eu sou um fracassado, um aniquilado. Não! O Senhor, Ele nos fortalece. O Senhor é a nossa força, o nosso vigor, o nosso ânimo. Nós nos escondemos, nos refugiamos nele para ir para o combate da vida. E não para se esconder da vida, para fugir da vida, para não enfrentar as situações da vida. Porque nós temos no Senhor refúgio, nós temos no Senhor nossa força. O Senhor Todo-Poderoso é que nos guarda, nos defende no perigo e nos perigos da vida. Quero fazer um convite a partir de uma ordem. A ordem está no versículo 9. Então, uma ordem de Deus para nós vem no versículo 9 que nós precisamos colocá-la em prática. Vinde e vede as obras do Senhor. É o Senhor que faz prodígio sobre a terra. O convite é para vir. Vim! Venha mesmo, levante, venha contemplar. Venha se colocar na presença do Senhor, nosso Deus. E quando o vemos, quando o virmos, quando o contemplamos, nós o adoramos, nós o admiramos, todas as obras que o Senhor fez, todas as obras que o Senhor realiza, todas as obras que o Senhor exerce no meio de nós. Porque o Senhor faz prodígio sobre toda a face da terra. A verdade é que a terra já é um prodígio de Deus. todos os elementos que compõem a vida no nosso planeta, todos eles são fenômenos maravilhosos, celestiais. A flora, a fauna, todo o ecossistema, toda a ligação da natureza, do céu, da terra, do mar, toda a natureza vibrante, toda a natureza quando grita, quando clama, a força e a beleza dos rios, dos mares, os pássaros que sobrevoam sobre os céus e os monstros marinhos que estão lá no fundo dos mares. Mas a gente precisa parar para contemplar até o ar que respiramos. Que maravilha! Existir, estar vivo e poder se admirar de que Deus criou esse universo, criou o mundo ao nosso lado para que possamos contemplar a sua presença criadora, a sua presença que cria todas as coisas e enche toda a terra de belezas e prodígios. É o Senhor nosso Deus, Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda a glória. E o versículo 10 diz, acabará com as guerras até nos confins da terra, quebrará os arcos e partirá as lanças, queimará no fogo os carros de guerra. E aqui tem uma uma coisa que me chama bastante a atenção, que nós invocamos o Senhor como o Senhor dos exércitos, mas o Senhor é aquele que destrói ou põe fim a todos os exércitos, porque o Senhor Ele não se compraz com as guerras, com os conflitos, com as brigas, com os desentendimentos que há entre nós seres humanos. Por isso o Senhor acaba com as guerras em toda a face da terra, Ele quebra os arcos, Ele parte as lanças, Ele queima no fogo os carros de guerra. A verdade é que todos nós estamos muito armados, estamos na defensiva e logo partimos para a ofensiva. Mas quando nos colocamos verdadeiramente na presença do Senhor, nosso Deus, Deus nos desarma das armas do mundo e Deus nos arma com as armas do Espírito, com as armas da graça, porque com as armas do Espírito nós nos amamos, com as armas do mundo nós nos atacamos, com as armas do Espírito nós buscamos o entendimento e a paz, com as armas do mundo nós vivemos em constantes contradições, brigas, discussões e ilusões. e por isso que precisamos permitir que o Senhor Deus dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso nos desarme das armas do mundo que carregamos em nós e levamos até para as nossas igrejas, para os nossos encontros e nos enchamos do Seu Espírito para que no Espírito edifiquemos, construamos a paz de Deus. Que beleza é a Palavra do Senhor que faz nova todas as coisas. Vamos agora com o nosso querido Padre Antônio Xavier crescer mais ainda na reflexão da Palavra do Senhor. Este Salmo 46 é um Salmo típico de confiança, onde se expressa de verdade a confiança em Deus e não a confiança pela sua Palavra, mas a confiança pela sua força, pela sua potência. Por isso, começa assim o Salmo. Deus é para nós refúgio e força, defensor poderoso no perigo. E o Salmo é exatamente uma exaltação da força, do poderio de Deus, que é Ele que nos oferece segurança. Este Salmo foi usado em muitos lugares e muitas situações diferentes, inclusive ali no tempo das Cruzadas, ele era recordado em algumas liturgias, porque era um Salmo de animar as pessoas a entender que Deus combate conosco e que no fundo é Ele quem vence as grandes lutas, é Ele que de verdade coloca a sua vontade para acontecer. Mas por outro lado, não podemos esquecer que não pode existir uma supervalorização desse aspecto. É claro que Deus é poderoso, é claro que Ele está conosco, é claro que luta conosco. Agora é importante saber se Deus lutaria a luta que nós estamos querendo, porque nas suas pautas Ele sempre luta, mas nas nossas, aí depende. Tem certos pedidos que fazemos a Deus que Deus não responde nunca e nunca aceitaria, porque se nos desse aquilo que estamos querendo, iria destruir os outros ou iria nos dar a oportunidade de nos autodestruirmos. É por isso que esse Salmo, ele pode ser colocado assim, mas é necessário um pouco de calma. Por exemplo, quando acontece uma situação de conflito entre duas pessoas, as duas podem estar clamando a Deus que Deus lhes dê a vitória. Mas pode ser que a vitória para os dois não seja derrotar o outro, mas seja um verdadeiro e forte momento de reconciliação. Por isso Deus é mais forte até do que os nossos pedidos e ninguém é capaz de obrigá-lo a fazer nada. Mas o que nós temos certeza é que Ele sempre está conosco e sempre deseja o melhor e o seu caminho é sempre de amor e de paz. Senhor nosso Deus, Tu és para nós refúgio e vigor. É em Vós, Senhor, que se refugie a nossa alma, porque Tu és a nossa força, o nosso alento, o nosso ânimo. Mas permita-me, Senhor, esconder-me em Ti. Permita-me, Senhor, me colocar debaixo da Tua proteção. Permita-me, Senhor, estar debaixo do Teu amor e da Tua bondade. para que o Senhor me refaça, para que o Senhor restaure as minhas forças, as minhas energias e me mande para o combate, para o grande combate espiritual, para os combates da vida, mas sobretudo até para os combates que se travam dentro da nossa alma. Não, Senhor, destrói as nossas armas que nós usamos para nos combatermos uns aos outros. Destrói, Senhor, dentro de nós todo o sentimento de ódio, de vingança, de rancor, de se impor sobre os outros, para que, para que, na verdade, sejamos instrumentos da paz, do Evangelho, da concórdia e do amor. Não permita que, em Teu nome, Senhor, sejamos promotores de guerras e conflitos. Não permita que, em Teu nome, Senhor, nós nos coloquemos sempre no combate uns com os outros. Mas, em Teu nome, Senhor, promovamos a paz, a fraternidade, o entendimento e a comunhão uns com os outros. Tua paz esteja conosco, Tua paz esteja nos guardando e nos protegendo, traz-nos Tua bênção e a Tua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, que beleza, minhas queridas irmãs conosco, rezando, então, a Palavra de Deus que alimenta para cada um de nós. Salmo 46, Deus é, de fato, nosso refúgio, nosso protetor, é Ele que cuida de nós. Continuemos a meditar, a Palavra de Deus, porque ela é o alimento da nossa alma e do nosso coração. Deus abençoe imensamente você. Eu te espero no nosso próximo programa A Bíblia no meu dia a dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. A Bíblia no meu dia a dia. Legenda por Sônia Ruberti